Mano, esse daqui é o cosplay de viking mais perfeito que eu já vi na vida, se liga mano, o cara nem tem uma barba assim tão fodona, tá ligado? Mas aí ó, deu uma pigmentadinha nela aí ó, deixou mais loira, depois aqui ó, clareou um pouco mais pra deixar numa pegada mais branca Mano, o cara fez até cicatriz, irmão, cê é louco! Ó a parada, meteu uma perucona, véi, tá ficando vikingzão, hein mano? E vikingzão dos brabos, tá ligado? Aqueles que participou de várias batalhas já, pela cicatriz, mano, maquiadora top demais também Sensacional a parada, dá até um aspecto ali ó, de mais sujo mano, de quem acabou de sair de uma batalha mesmo, ó o olhar do cara como que muda Isso daí tanto na maquiagem quanto na interpretação do ator, tá ligado? Orra velho, tá sensacional, irmão, ó, nossa, muito top, véi, aí ó, tá velho? Imagina eu mandar uma dessa daí, mano, a peruca já ia precisar mesmo, tá ligado? Mas na barba podia deixar dessa cor mesmo, ó, top demais, sério, louco, muito viking, mano